Esse ano o programa Tudo com Estilo inovou em programas de auditório, com plateia e esse formato foi muito bacana. Vamos rever os melhores momentos? Uma salva de palmas, Priscila Couto. Piti! Agora que é difícil, hein? Eu quero ver, eu quero ver, só agora aqui mexer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o Bruno remexer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver A câmera mexer Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Bora que é difícil, vai! Na, 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 na Na, 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 na Woohoo! Rapaz! 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 Isso tem muito estilo, hein? Isso é muita emoção, né? Isso é muito estilo! Juliano, fala pra gente Você tá há mais de 20 anos na bike Isso aqui não é pra qualquer um, né, querido? Não, exatamente, tem mais de 20 anos aí no pedal Algumas fraturas, né? Como eu costumo dizer, aqui, inside me, bolts and bones Bolts and bones Tem os parafusinhos Então, não tentem isso em casa, tá? É, ou tentem, entendeu? Porque é legal pra caramba Mas, assim, vai cair, vai É caindo que aprende, não tem jeito, arriscando E, mas eu digo pra vocês que é legal demais, tá? Quem, de repente, tiver a oportunidade, a coragem e a disposição Uhu! Vamos que é legal demais! Uhu! Você tem que deixar a sua casa com cara de costume Uma casa customizada Uma casa com personalidade Então, tudo que você puder pôr de trabalho manual e personalidade na casa Você vai ter uma casa mais aquecida Um tapete tramado à mão Uma fibra Ai, tem um detalhe aqui Sofá com fibra e veludo Quer dizer, você tá mesclando materiais pra atingir um objetivo Que é um objetivo de trabalhar o seu gosto mais apurado Que é brincar com formas, brincar com materiais, brincar com o próprio estilo Agora, a gente já tem as nossas cinco candidatas pra transformação Tem musiquinha de suspense aí? Bom, vamos lá, Paulo O que que você está preparando? Olha bem as candidatas Vamos lá É, vamos fazer um cabelo vermelho, cor de fogo Corte, corte É, um corte chanel de orelha Vai ficar muito bom Todas tem cabelo curto, né? É, é Isso é só pra assustar vocês um pouquinho Ih, ih Não, 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 não Calma, 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 calma Calma, calma, calma A próxima vítima Ih, ih, ih Quem vai ser, quem vai ser? A próxima vítima é a Marcia Simões Márcia Simões Uhul Uma salva de palmas Paulo, o que que você está vendo aí? Vai ser mesmo uma transformação radical? Olha, não dá pra mudar muito o visual Porque tem que ter uma consciência entre o que a cliente quer e o que a gente pode fazer Mas dá pra fazer uma boa mudança, dá pra mudar a cor, dá pra mudar o corte de cabelo um pouco E a gente conversa depois e vê o que que ela gosta também, pra não fazer a pessoa sair chorando, né? Mas ele pode radicalizar? Pode Nossa, carta branca Se vocês estão contentes, quer mostrar a toda a gente Se vocês estão contentes, dê risada Se vocês estão contentes, dê um abraço Se vocês estão contentes, dê um abraço Se vocês estão contentes, dê um abraço Se vocês estão contentes, dê risada Viva Viva Então, vamos chamar as meninas, as convidadas especiais Eu gostaria que você apresentasse pra gente, vamos lá? Sim Eu vou começar pela Bruna, que tá com um longo estampado É um vestido com decote em V, que valoriza o busto Alonga o pescoço, dá uma ênfase ao rosto, que é lindo Tem esse drapeado no seio, que também valoriza o busto E essa manga, o terror de muita gordinha é o bracinho, né? Então, essa manga, ela valoriza muito a silhueta dela Vou chamar agora a Luciana E o macacão, ele é bom, porque ele é uma peça prática, versátil Você não tem que pensar muito em combinação E alongou a silhueta da Luciana Você também tava falando dos sapatos, estão todas de chutes? Estão todas de chutes, com modelos que também valorizam a silhueta Eu acho que uma gordinha, elas devem abusar de um salto De uma peça que valorize o look dela Vou chamar agora a Tati Que tá com um look mais sensual Pra um evento mais noturno E essa tendência preto e branco era um clássico E hoje em dia ela tá muito forte nessa estação Esse recorte lateral ajuda a afinar a silhueta também Então, não precisa ter medo desse color block de preto e branco E a sandália também, ela é transparente na frente Que ajuda a alongar o tornozelo Que é uma tendência também da coleção, né? E agora a Karina tá com um vestido com paetê Já pra uma coisinha mais formal Um evento corporativo Que não precisa usar um longo Então esse look, ele ajuda a definir o quadril O comprimento logo acima do joelho também É uma coisa que dá elegância, né? E a saia lápis, que ela delineia o corpo, ela deixa mais sensual a peça Bora aí, bora aí, bora aí Vai, bora aí, bora aí, bora aí Eu já vou dar um bom Seu rosto mais 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 Não saia daí, tem mais auditório com muita emoção.